Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva com os ministros do Planejamento, Miriam Belchior e da Fazenda Guido Mantega. Eles vão apresentar a reprogramação orçamentária e financeira relativa ao orçamento geral da União para 2013. Acompanhe. Bom dia a todos. Vamos apresentar a programação orçamentária de 2013 e o objetivo deste orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo, que são, em primeiro lugar, a geração de empregos. O Brasil é um dos países que mais gera emprego no mundo e nós continuamos nessa trajetória. O último resultado, 200 mil novos empregos em abril. Portanto, nós estamos cumprindo a risca, esta que é talvez a principal prioridade do governo. O crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico em relação ao ano passado, isso está também ocorrendo, uma aceleração do crescimento. A ampliação dos investimentos é fundamental para esta retomada do crescimento. Tudo isso com consolidação fiscal, com um fiscal sólido, conforme vem ocorrendo nos últimos anos e com contenção de gastos de custeio. É fundamental a redução de custos que está ocorrendo, se dá fundamentalmente pela redução dos custos financeiros, dos custos tributários, energia e infraestrutura. Os parâmetros que nós estamos utilizando para esta fase são parâmetros de crescimento de 3,5%. Esse 3,5% é uma projeção que já pautou, está pautando o primeiro relatório. Ela é uma projeção que é revista a cada bimestre. Então, ela não é uma projeção definitiva, é um parâmetro necessário para definir as variáveis do orçamento, mas ela não deve ser considerada como se fosse uma projeção do crescimento. É mais como se fosse uma meta e um parâmetro para organizar o orçamento. Então, nós, daqui a dois meses, estaremos fazendo um novo relatório de execução orçamentária e este parâmetro poderá ser revisto, esse 3,5% poderá ser revisto, principalmente à luz do PIB do primeiro trimestre, que sairá na próxima semana. Ele vai nos dar um parâmetro mais preciso daquilo que está acontecendo com o crescimento do país e, portanto, confirmar ou nos retificar essa projeção. Os demais são o PIB do ano e também a inflação que está no primeiro relatório. Então, também não é projeção de inflação, é bom deixar isso claro, mas é um parâmetro que nós utilizamos para definir os gastos, as receitas e tudo mais. Mas isso também pode ser revisto e, até o final do ano, poderemos ter outros resultados. As perguntas serão depois. Vamos seguir. Bom, o investimento tem sido o principal mola mestra do crescimento no país nos últimos anos. É bom deixar isso claro. Pelo menos nos últimos 10 anos, o investimento tem crescido acima do PIB. Então, muitas vezes é o dobro do PIB, com exceção dos anos de crise. Então, nos anos de crise, o investimento cai mais do que outras variáveis. Nós estamos trabalhando para 2013, então tem ali o PIB de 3,5 e nós temos uma previsão de investimento de 6%. E isto tem se confirmado já nos dados de formação bruta de capital que nós já possuímos. Portanto, é muito provável um crescimento do investimento de 6% este ano e aí uma projeção apenas para o próximo ano de 7%. Então, uma forte recuperação do investimento. Os investimentos do governo estão se expandindo, se expandindo permanentemente desde 2003, sendo que em 2013 está previsto um gasto, um despêndio com investimento de 68 bilhões. Portanto, há um crescimento constante dos investimentos públicos federais. Os investimentos do setor público como um todo, ou seja, incluem empresas estatais, incluem estados e municípios, etc., também estão em um patamar elevado. Tem algumas oscilações, porém, em um patamar próximo de 4,6% que deveremos ter este ano. Então, é uma boa participação dos investimentos do setor público como um todo. Cabe ressaltar os investimentos em infraestrutura das concessões que estão sendo licitadas este ano, cujos investimentos vão se realizar fundamentalmente a partir do próximo ano. Estão previstos no próximo ano 43 bilhões, 2015, 61 bilhões, 63 bilhões e assim por diante. Essa curva continua para depois de 2018, mas não é o caso de colocarmos aqui. Então, os investimentos estarão sendo fortalecidos pelo programa de concessões que está entrando em vigor a partir deste ano. Passa adiante, nós temos as desonerações, a redução do custo tributário, que é muito importante para aumentar a competitividade das empresas. Então, nós temos aí aquilo que aconteceu em 2012, o que deverá acontecer em 2013, 72 bilhões de desonerações, sendo que a maior parte da desoneração é para investimento, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que está sendo desonerada é o investimento. Em segundo lugar, a produção. Em terceiro lugar, demais. Os demais seriam consumo, transporte, serviços, etc. Então, isto mostra prioridade de governo com investimento e produção. Passamos adiante. Bom, os investimentos estrangeiros continuarão fortes este ano. As previsões do Banco Central são de 65 bilhões, mantendo, portanto, um patamar elevado dos últimos dois anos. Ou seja, a partir de 2010, o investimento estrangeiro vem aumentando e se mantém nesse patamar elevado. No ano passado, o Brasil foi o terceiro país a receber mais investimento externo direto. Do mundo, o Brasil foi o terceiro. Deveremos manter essa posição também em 2013, o que mostra a atratividade do Brasil e mostra que os investimentos externos estarão nos ajudando a aumentar a taxa de investimento no país. Bom, tudo isso está sendo feito com solidez fiscal. O governo mantém essa solidez fiscal, que é uma trajetória fiscal que nós adotamos desde o primeiro momento do nosso governo, em 2003. E isso não mudou até agora. Então, nós temos aqui as principais despesas do governo. São três grandes despesas que o governo federal possui e todas elas estão sob controle ou sendo reduzidas. A primeira é previdência. Então, nós podemos ver que o déficit da previdência vem caindo ao longo do tempo. Então, essa é a maior despesa do governo. São 344 bilhões, se não me engano. 349 bilhões que nós temos. Está escrito ali, 349 bilhões. E está absolutamente sob controle. A segunda grande despesa é com a folha de pagamentos. E vocês podem ver que, como percentual do PIB, ela está estacionada. Portanto, não estão aumentando os gastos com o pessoal, que esse é um dos maiores gastos de custeio. Então, previdência e mais. Isso aqui são dois gastos importantes que estão totalmente sob controle. E o terceiro é o gasto com juros. Nós estaremos, em 2013, com o menor gasto de juros de toda a sede histórica, certamente, no Brasil. O Brasil sempre foi um país que gastou muito com juros. E nós estaremos gastando 4,2% do PIB. Portanto, é uma economia que nos ajuda a um resultado fiscal. Então, vejam que o controle destes gastos viabiliza você fazer desonerações e, mesmo assim, ter um resultado fiscal satisfatório. É esse que dá o equilíbrio. E o Brasil tem sido um dos países com melhores resultados fiscais. Então, por exemplo, nós podemos ver uma comparação do resultado primário do Brasil com outros países. Nós temos ali, de 2006 a 2008, a média do resultado primário foi 3,3%. A América Latina foi 3%, portanto, abaixo, zona do euro 1,2%, muito abaixo, Ásia zero, Estados Unidos negativo. Portanto, o Brasil é um dos países que, no mundo, faz os maiores resultados primários. Então, isso mostra solidez fiscal. O período 2010-2013 foi um pouco menor, por causa da crise e por causa das políticas anticíclicas que nós fazemos nesse momento. Mesmo assim, se compararmos com os outros países, 2,6% média, 2010-2013, Brasil. A América Latina, que costuma ter um bom desempenho fiscal, ficou bem abaixo de nós, 1,3%. Zona do euro negativo, Ásia negativo, Estados Unidos negativo. Portanto, nós temos um excelente desempenho do ponto de vista do primário. Do ponto de vista nominal, o nosso resultado nominal é bom também, mas não é tão melhor do que os outros países, por causa da despesa de juros, que sempre foi muito elevada, mas vem se reduzindo. Portanto, mesmo em termos de resultado nominal, tenderemos a ter um resultado cada vez melhor no Brasil. Graças a esse desempenho fiscal, é que nós temos reduzido a nossa dívida, e a nossa dívida líquida prevista para 2013 é de R$ 34 bilhões. Portanto, decrescendo ao longo do tempo, mesmo em um período de crise. Mesmo em um período de crise, a nossa dívida caindo, o que é uma situação muito especial do ponto de vista fiscal. Finalmente, está faltando a primário, isto. Então, aqui nós temos a parte de cima do gráfico, é o resultado primário, e a parte de baixo é o resultado nominal. Então, nós podemos ver que o resultado primário tem se mantido constante ao longo do tempo, com oscilações no momento de crise, por causa do anticíclico. E o que nós estamos prevendo para 2013 é um resultado primário semelhante ao ano passado, 2,3. Bom, isso significa um abatimento que nós faremos de R$ 45 bilhões. Claro que isto é o resultado previsto, caso venhamos a fazer o abatimento. Esse abatimento não é obrigatório, e nós sempre tivemos a possibilidade de fazer um abatimento dos investimentos, mas, na maior parte do tempo, não utilizamos esta prerrogativa. Ela existe já há algum tempo, um acordo feito com o fundo monetário, mas ela não foi utilizada na maior parte dos anos que aqui estamos. Se for necessário, utilizaremos. Então, nós poderemos ter de 3,1 a 2,3 o resultado primário esperado para o ano em curso. Nós trabalhamos com esses parâmetros. Esse, digamos, é um primário provável que poderá acontecer. É claro que isso vai depender, por exemplo, do comportamento da arrecadação, e nós fomos bastante realistas na programação da arrecadação. Nós praticamente não estamos prevendo uma receita extraordinária para este ano. E só o ano passado também nós não tivemos receita extraordinária, porém, todos os anos anteriores tivemos receita extraordinária. Então, é bem realista esse resultado. E, se fizermos 2,3 de resultado primário, teremos um nominal de 2%, que será menor do que nos anos anteriores. Portanto, um excelente resultado fiscal. Porque o resultado fiscal, na verdade, é o 2, e não o 2,3, que se dá essa queda graças a esse gasto de juros que será menor. Passamos adiante. Bom, então, aqui está um resumo da receita, receita total. Nós estamos revendo a previsão de receita total da lei orçamentária, que foi 1,253, para 1,185 bilhões. Portanto, estamos reduzindo 67,8 bilhões da projeção de receita que veio do Congresso para nós, aprovada pelo Congresso. Então, isso é o que eu considero de realismo. Estamos prevendo arrecadar menos. E, na receita administrada, nós estamos trabalhando com a previsão de 707 bilhões de arrecadação este ano. Portanto, 48 bilhões a menos daquilo que está na lei orçamentária. Isso significa também uma redução da receita não administrada e uma transferência menor. As transferências são uma decorrência, é um percentual daquilo que é arrecadado. Podemos passar para a próxima página. Bom, então, para viabilizar as despesas em um patamar coerente com este equilíbrio orçamentário, nós estamos fazendo um contingenciamento de 28 bilhões. Vocês quase acertaram aí, que falaram em 27 bilhões, chegaram muito próximos aí. As fontes estavam quase perfeitas. Então, nós tivemos, na lei orçamentária, a despesa primária estava prevista 965 bilhões, ou 966, e nós teremos disponível 937. Autorizamos 937 como despesa. Bom, a meta primária do governo federal é de 108 bilhões para o ano de 2013. E nós podemos exercer um abatimento de 45 bilhões. Há uma mudança em relação à lei orçamentária. Na lei orçamentária, havia uma previsão de abatimento de 25 bilhões, que era relativo a investimentos que nós faremos e poderíamos abater. E nós acrescentamos também as desonerações que estão alcançando um patamar elevado, significa apenas uma parte das desonerações que poderá ser abatido, e com isso nós teremos 45 bilhões. 25 de investimento, 20 de desoneração, 45 bilhões é o abatimento que poderemos fazer. Repito, isso é uma faculdade, poderemos fazer ou não, se não for necessário, não faremos. Sempre nós buscaremos atingir uma meta próxima dos 3.1, por isso que nós mantemos como parâmetro 3.1. E com isso, então, essas são as previsões para o primário que nós temos. Estamos seguindo exatamente a tradição de primário, as contas estão sólidas, continuarão sólidas, continuaremos controlando despesa corrente dentro do governo, nas grandes despesas, isso está acontecendo, e maximizando os investimentos do setor público que estão crescendo ao longo do tempo. Muito obrigado. Eu vou apresentar agora rapidamente como é que esse conscienciamento de 28 bilhões vai se expressar na despesa. Então, a primeira questão, que eu acho que é importante ressaltar, é que estão priorizadas todas as prioridades do governo. Os investimentos, o ministro Guido já falou aqui, as políticas sociais e os grandes eventos. Esse ajuste de 28 bilhões se dará fundamentalmente, nós vamos tentar concentrar isso em redução do custeio, preservando o investimento, que é uma prioridade absoluta da nossa presidenta. Foram integralmente preservados, ou seja, sem nenhum contingenciamento, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, a saúde, a educação e o Brasil Sem Miséria. Além disso, também, a ciência, tecnologia e inovação e os recursos necessários para o desenvolvimento das ações relativas à Copa e Olimpíadas. Então, esse próximo quadro mostra exatamente isso, como está na LOA Mais Créditos e como ficará, ou seja, exatamente igual. E o quadro mostra também a evolução desse limite em relação ao empenhado em 2012. Então, no que se refere ao PAC, o limite desse ano é 17,5% acima do que foi empenhado no ano passado. No caso do Minha Casa Minha Vida, 11%. No caso da educação, quase 20%. No caso de ciência, tecnologia e inovação, 35%. No caso da saúde, quase 18%. Copa e Olimpíadas, um percentual maior natural pela concentração de investimentos quando se aproximam os eventos, 134%. E do Brasil sem miséria, 15% superior ao empenhado no ano passado. Eu não sei, já foram as cópias? Ainda não? Estavam tirando as cópias lá. Vocês vão receber, aqui está o quadro, em relação ao que foi aprovado pelo Congresso, a Lei Orçamentária, a LOA, mais os créditos, e qual é o limite que cada um dos ministérios terá nesse ano de 2013, a partir desse relatório que está sendo enviado ao Congresso hoje. O relatório não estabelece isso, isso é, depois de enviado o relatório, nós temos uma semana para fazer o decreto que estabelece essa distribuição. e ali já também fica claro que ciência e tecnologia, desenvolvimento social e combate à fome, educação, nesse quadro, pode passar, e saúde no quadro seguinte, não tem nenhum contingenciamento agora, a partir desse relatório que está sendo enviado ao Congresso hoje. Acho que, como a gente fechou a apresentação agora, está lá, vai vir quentinha na mão de vocês a cópia daqui a pouco, que está sendo feita, que vocês poderão ter. Então, esse... Não vou ficar aqui lendo o número, que acho que não tem sentido. Acho que com a cópia na mão vocês podem fazer essa... E no site já está disponibilizado. Era isso, acho que, como disse o ministro Guido, essa proposta que a gente já faz no mês de maio, portanto, com mais informações, inclusive da execução orçamentária, em função do atraso da aprovação do orçamento. Isso nos dá melhores condições para fazer essa previsão depois de quatro meses de receita. E ela está em linha, como o ministro disse, com os nossos grandes objetivos para o ano de 2013, de aceleração do crescimento e de prioridade absoluta dos investimentos. Muito obrigada. Daremos início às perguntas da imprensa. Relembrando que, para fazer a pergunta, é preciso se inscrever aqui comigo. Temos apenas quatro inscritos e não vamos protelar esse processo. Primeiro a perguntar é João Vilaverde, do Estado de São Paulo. Boa tarde. Duas perguntinhas bem pontuais, acho que uma endereçada a cada ministro. A primeira é o fato de que é o menor contingenciamento em volume dos três anos de governo Dilma, ainda que a gente está em um estágio de calendário muito diferente, que é maio. Os outros dois foram em fevereiro. O mercado já tinha sinalizado, quando esses números começaram a aparecer, que a leitura fria dele, você contingenciar tão menos que os 50 e 55 bilhões dos dois últimos anos, poderia ser uma sinalização clara de uma política fiscal frouxa e de que o governo talvez não fosse, ia deixar apenas na mão do Banco Central o combate à inflação. Eu queria saber qual é a leitura que os senhores fazem disso, que certamente vai aparecer a partir de agora. E a segunda coisa é quanto ao abatimento da meta de superávit primário. Na apresentação, os senhores falam de 45 bilhões, que pode ser um mix entre investimentos do PAC e desonerações, mas, se eu não me engano, no limite o governo pode abater até 65,2, sendo 45,2 de PAC e outros 20 de desoneração. Quer dizer, ao dizer 45, o governo está, de certa forma, se comprometendo que não vai usar esse limite total a que tem direito. É isso? São só essas duas coisas. Obrigado. Bom, o contingenciamento varia de acordo com o tamanho do orçamento que é aprovado no Congresso, que sempre muda a receita, etc., com a despesa e com a realidade que nós colocamos nesse orçamento. Então, nós já estamos, inclusive, com quatro meses já de orçamento executado, então, nós podemos ser mais realistas, porque nós já temos conhecimento do que está acontecendo. Então, nós deixamos exatamente aquilo que está, que é necessário para os ministérios. Então, mas não é o contingenciamento que vai dizer qual é o resultado fiscal. O resultado fiscal é o que está colocado aí e nós, de fato, poderíamos abater, pela lei, até 65 bilhões, não julgamos necessário que isto ocorra, porque esse orçamento, se a receita que está prevista se verificar e a despesa for essa, nós não precisaremos abater. É isso que está dito aqui. Está dito que, se a receita e a despesa que estiver aí se verificarem, nós teríamos que abater 45, está certo? Agora, é claro, nós podemos ter uma melhoria da arrecadação, porque a economia está crescendo um pouco mais esse ano em relação ao ano passado, poderemos ter receita extraordinária, que é comum não acontecer no ano passado, mas pode acontecer este ano. Então, poderemos ter uma surpresa positiva de ter que abater menos que os 45. Está certo? Então, a política fiscal é a mesma que nós estamos fazendo, não houve mudança nenhuma o tempo todo do rigor fiscal e contenção de despesas de custeio. Está certo? Então, o governo não está estimulando, estamos estimulando, se o investimento, o crescimento, não gastos de custeio. Portanto, nós estamos contribuindo para o controle da inflação e dentro de padrões que vocês já conhecem nos últimos anos. Estão fazendo exatamente o que fazíamos, é a mesma equipe que está aqui fazendo a mesma política, a política rigorosa, fiscal, porque isso é muito importante para o país manter essa trajetória. Próxima pergunta, de Luciana Otoni, da Reuters. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. No relatório, a gente vê na parte das receitas uma redução de 10 bilhões na receita prevista com dividendos, ela passa de 34,6 para 24 bilhões, e na receita também de cota-parte de compensações financeiras, que passa de 47 para 38. Eu queria saber por que está sendo reduzida em 10 bilhões a receita com dividendos, se isso se refere a alguma dificuldade das empresas estatais, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, e também na cota-parte de compensações financeiras. E uma outra pergunta é o seguinte, nesse momento o Banco Central está subindo os juros para controlar a inflação, mas o que a gente vê na parte do mercado é uma contestação dessa política, dizendo que a política fiscal não está dando a contribuição para a redução dos juros, que ela, ao ser expansionista, ela é inflacionária. Então, eu queria, por favor, ministro, uma avaliação do senhor sobre essa percepção do mercado e uma explicação sobre essa redução das receitas com dividendos e cota-parte das compensações financeiras. Obrigada. Bom, nós reavaliamos a receita de dividendos, mas isso não quer dizer que as empresas estatais não apresentarão bom dividendo. Pelo contrário, acho que o ano passado foi um ano com lucratividade menor para as empresas, de modo geral, por causa que o crescimento foi menor, para este ano, como o crescimento será maior, nós esperamos uma lucratividade maior das empresas estatais. Todas elas têm uma previsão de lucro maior. Então, não se trata disto. Acho que, digamos, o cenário de lucros em 2013 será melhor do que 2012, que não foi tão bom. Mas o dividendo, você sabe, não é uma cifra exata, nós podemos pegar mais ou pegar menos dividendo das empresas. Tem aquele que é definido por lei, aquele que não é definido, nós temos uma flexibilidade. Você pode decidir pegar menos e deixar uma capitalização maior da empresa. Então, isto é uma política que nós vamos administrando até o final do ano. A projeção última que fizemos é essa, e ela faz sentido com os dados que temos. Com as compensações financeiras, podemos falar a mesma coisa. Então, as compensações foram reavaliadas, como nós fazemos. E poderemos até reavaliar nos próximos relatórios, a partir da realidade. Agora, nós não estamos fazendo uma política fiscal inflacionária. Pelo contrário, eu mostrei que o Brasil faz uma política de primário maior do que os outros países. Nós continuamos fazendo. Nós poderíamos ter abandonado. Não. Nós continuamos. Mesmo na crise, o Brasil continua com uma política fiscal bastante dura, sólida, e fazendo um superávit maior do que outros países. Nós temos que saber que uma boa parte da inflação que nós temos hoje é uma inflação de alimentos. Não depende do governo federal. Não há aí aumento de gastos, por exemplo, com funcionalismo, coisa parecida. Então, não é. Não se deve ao governo. Onde o governo pode influenciar os alimentos é com o plano safra. E nós sempre tivemos os melhores planos safras com muito crédito para a agricultura aumentar a sua produção. E está aumentando. Nós estamos batendo recorde de safra todo ano. Este ano vamos bater um novo recorde. Então, não é por falta de oferta. São ciclos, é sazonalidade, chuvas, etc., que levam à inflação. Por sinal, é bom dizer que os alimentos, o vilão principal, estão caindo. O preço dos alimentos, do conjunto dos alimentos, está caindo e rapidamente no país. Está certo? Portanto, essa inflação de alimentos está diminuindo e aceleradamente. Então, não há contribuição no governo. Pergunta agora, Cristiane Jungblut, do Globo. Boa tarde, ministro, secretários. Os senhores fizeram um corte de 28 bilhões, que é praticamente a receita extra que o relator do orçamento tinha incluído para custear as emendas parlamentares. Queria saber se os senhores temem alguma reação dos parlamentares, porque, mais uma vez, o corte veio na linha do valor das emendas, que chegam a cerca de 20 bilhões. porque uma das metas do presidente da Câmara é aprovar o orçamento impositivo ainda neste mês de maio. Então, queria saber se os senhores temem alguma reação e alguma dificuldade em aprovar, inclusive, a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, que permitiria o abatimento também dos investimentos de estados e municípios. Senhores, se o governo vai manter essa previsão e se tem alguma preocupação de não aprovar isso. E, para o ministro Mantega, se já houve uma definição sobre a questão do ICMS, se o governo realmente vai desistir ou se vai acatar o pedido dos senadores do PT de tentar salvar o projeto ainda no Congresso. Obrigada. Em primeiro lugar, está mantida, evidentemente, a alteração na LDO de 2013. ela segue lá em tramitação na Comissão Mixta do Orçamento. Em relação às emendas, se você, Cristiano, se você observar, se puder voltar aí à última tela, tem vários ministérios que não foram contingenciados. E são ministérios em que, tradicionalmente, o percentual de emendas é alto. Então, isso já diz por si que não há um contingenciamento total. de emendas. Então, que, tradicionalmente, se faz todo fevereiro. Como nós andamos mais, temos condição de fazer uma melhor avaliação. E, então, não há esse contingenciamento, não é, basicamente, as emendas. O contingenciamento tem uma lógica diferente neste ano. Algo como 8 bilhões de emendas. É um pouco menos, não é? Pois é, é isso que eu ia perguntar. Se o senhor teria quanto, mais ou menos, seriam de emendas? Esse não contingenciado, hoje, do jeito que está aqui, com o relatório que está aqui, com todas as observações que o ministro Guido já fez, que a gente vai avaliando durante o ano, equivale a 7,1 bilhões de emendas. Entre... Que permanece. Das... De um total de 22,7. 7,1 de 22,7. São entre... A maioria individuais, não é? Não, a maioria não é individual. A maioria é coletiva. É, coletiva, bancada. Em relação ao ICMS, eu quero dizer, o principal interessado em fazer a reforma do ICMS somos nós, que enviamos o projeto. Só que esse projeto, ele foi desvirtuado, ele não está da forma como nós tínhamos elaborado, a partir de uma discussão ampla com o Senado, com os governadores, e, portanto, ele não reflete mais o equilíbrio que é necessário ter numa matéria, que é uma matéria de interesse da federação, e que tem que refletir um equilíbrio da federação, e tem que, digamos, nos contentar um pouco a todos os governadores. Então, veio desequilibrado. E onde está o desequilíbrio? Está o desequilíbrio, digamos, entre... Foram introduzidas novidades, não é? No caso das alíquotas de serviços e comércio, por exemplo, há também problemas em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que tende a aumentar a parte do Orçamento Geral da União, estão passando o fundo de 25% a 50% da participação do Orçamento Geral da União. Então, com essas modificações, nós não aprovaremos esta lei. É claro que o Congresso poderá modificar esses capítulos, ou essas matérias que estão em tramitação. Se houver, se se atingir de novo um consenso, houver mudanças naquilo que lá está, então nós voltaremos a apoiar esse orçamento, essa reforma. Caso contrário, não vale a pena fazê-la. Obrigada. Próxima pergunta, Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Bom dia, ministros e secretários. Em primeiro lugar, eu queria até entender um pouco, dentro desse contingenciamento, o que significam operações especiais de crédito. É o que? É subsídio de investimento, que vão ser diminuídos? E por que há alguns ministérios aqui, que tiveram um corte maior? Transportes e defesa, que foram 5 bilhões, o mesmo valor aproximado dessas operações especiais de crédito. Eu queria que vocês detalhassem um pouco melhor isso. Dentro desse corte tem também, ministra, alguma suspensão de concurso, alguma coisa assim que vai ser contingenciada, você sabe que os leitores do Correio querem sempre saber sobre isso. Outra coisa, ministro Mantega, com relação às previsões que o senhor disse que não são previsões, 3,5,5% para o PIB, 5,2%. Então, qual é a previsão do governo? Já que, essa semana, os economistas, de acordo com o Fox, já reduziram novamente a projeção de PIB, e a gente tem que ver qual é a preocupação do governo com relação a essa desaceleração que está sendo prevista. O senhor está muito otimista aqui, até está prevendo um corte menor do que o previsto, que tinha sido anunciado, que poderia chegar a 65. Então, como é que a economia vai estar segurando esse contingenciamento, de certa forma? Acho que é isso. Em relação à operação oficial de crédito, são os subsídios que o governo dá nas suas várias políticas, na política de crédito, na política, crédito em geral, da agricultura, ou mesmo das outras, em que nós fizemos uma reavaliação, estavam previstos quase 15 bilhões, 14 bilhões de reais, e que, nessa revisão que fizemos, consideramos que é possível fazer esse contingenciamento. Da mesma maneira, em todas as áreas. No ano passado, Silvio, a gente foi 7 bilhões. 7 bilhões. 7 bilhões no ano passado, portanto, estamos revisando para 9. Então, há um aumento, porém, abaixo dos 15 bilhões que está previsto. Obrigada, Gui. Da mesma maneira, para os outros... Da mesma maneira, para os outros órgãos, também se trata de contingenciamento, que nós vamos concentrar a parte importante deles no custeio. O ano passado, em subsídios, foi 7 bilhões de execução. Esse ano vai ficar mesmo com o corte em 9 bilhões. É subsídio. É subsídio. E a outra coisa, os concursos estão mantidos conforme está o correspondente do orçamento. Em relação aos parâmetros, quando nós elaboramos o orçamento no ano passado, em julho, agosto, nós tínhamos um parâmetro, que você tem que fazer, adotar um parâmetro de PIB, de inflação e tudo mais, para elaborar as despesas, as receitas. Esse parâmetro vai mudando ao longo do tempo, à medida que você se aproxima do ano efetivo. No início desse ano, nós mudamos para 3,5%. É diferente de previsão econômica, que muda toda semana. Isso aqui não dá para mudar toda semana, como focos ou outras previsões. Nós temos que manter, pelo menos por dois meses, esta previsão e vamos revê-la, podemos revê-la. Então, nesse momento, é 3,5%, que foi o parâmetro que deu a base de todos os valores que aqui estão. Mas, como eu disse, no próximo relatório, que se dará daqui a dois meses, poderemos rever à luz do que já aconteceu. E, como nós já teremos percorrido o primeiro trimestre, já com dados concretos de PIB, o PIB vai sair na próxima semana, ele nos dirá muito com mais certeza, sem chute, com certeza, quanto vai ser o PIB do ano. Claro, então, nós deveremos fazer, no próximo relatório, uma revisão à luz dos dados concretos da economia, porque tem muita previsão defasada. Uns prevêem mais, outros prevêem menos, mas o que interessa é a realidade e nós estamos buscando ficar mais próximos da realidade possível. Próxima perguntária, Cláudia Bontempo, da TV Globo. Boa tarde, boa tarde, ministros e secretários. Já que os colegas já fizeram todas as perguntas, eu queria só, me desculpe, sair só um pouquinho do tema de hoje, de agora, para falar sobre o imposto de renda, ministro. Por que essa diferença entre as empresas e os empregadores de trabalhadores domésticos? Todos os empregadores de trabalhadores ganharam novas atribuições fiscais, e eu queria saber se vai haver alguma mudança no abatimento de imposto de renda, porque a empresa tem direito de abater tudo e o empregador não, tem um limite de um só funcionário e um valor limitado. Mudança das domésticas? A proposta que foi apresentada pela presidenta ao Congresso... Isso, já está em fase de regulamentação. Ontem, a ministra Gleisi já anunciou que vai existir um site específico para fazer todo o cadastramento dos empregados, dos impostos, FGTS e INSS. Ou não tem nada definido ainda? Vai haver alguma mudança? Se poderá haver? O Arno pode me ajudar aqui, mas, na verdade, tem uma série de regulamentações complementares à PEC das domésticas, que precisará ser feita pelo Congresso. Ontem de manhã, a presidenta se reuniu, alguns ministros e a direção do Congresso, apresentando a visão do governo a respeito de como essa regulamentação pudesse ser vista. A minha pergunta era só saber se já teria alguma coisa definida a respeito desse mecanismo, se vai continuar a mesma coisa ou se o governo estuda estender, por exemplo, para possibilitar um abatimento maior por parte de empregador em relação ao doméstico. Se não tem, tem. Não, isso está sendo mantido, a regra atual geral é a mesma regra. Que vale até 2015. É a mesma regra. Apesar das novas atribuições, das novas leis, novos direitos e obrigações, continua a mesma coisa para o abatimento. Essa é a proposta do governo. Obrigada. Mas, com isso, de simplificar para que as famílias possam fazer esse tipo de recolhimento relativo aos benefícios dos empregados domésticos de maneira mais simples, sem depender de contratar serviços para isso. Próxima pergunta, Maria Luísa Rabelo, da Bloomberg. Boa tarde. Ministro Mantega, a gente queria saber se, com essa exagerada liquidez no mercado internacional, se o governo teme um aumento do fluxo de dólar para o Brasil e o que o governo prepara caso isso aconteça, o que o Brasil pode fazer para que isso não nos afete. E uma segunda pergunta, se possível, o presidente do Banco Central disse ontem que a política fiscal do Brasil é expansionista. Na avaliação dos senhores, ela continua expansionista com esse contingenciamento de hoje? Obrigada. Bom, a liquidez internacional vem aumentando já há algum tempo, não é de hoje. Eu poderia dizer que, desde quando o FED, o Banco Central americano, fez o primeiro quantitativismo, ou seja, a política de expansão monetária. E o que nos afetou naquela ocasião foi quando, em 2012, no primeiro semestre, o câmbio, o dólar, aqui caiu para 1,60, 1,58, 1,60. Então, naquela época, e até no ano de 2011, havia uma grande pressão de entrada de dólares no Brasil. Muito forte. Chegamos a ter, em um trimestre, a entrada de mais de 30 bilhões de fluxo financeiro. Nós diminuímos este fluxo criando algumas arestas ou criando alguns tributos. Colocamos o IOF e conseguimos regularizar esse fluxo. Então, embora haja uma oferta internacional que agora foi aumentada pela política japonesa de expansão, não está havendo nenhum exagero em relação ao Brasil. O que está entrando no Brasil é mais investimento externo direto, que é bem-vindo, não é fluxo financeiro especulativo. Agora, o fluxo de curto prazo, ele está normal, está em um patro mar normal e não nos preocupa nesse momento. Em relação à política expansionista, nós temos uma política anticíclica e significa que o governo procura aumentar investimentos para estimular a economia a atingir os patamares de crescimento em torno de 3%, 4%. Então, isso nós estamos fazendo e isso certamente não é inflacionário, não há nenhuma ação inflacionária do governo. As fontes de inflação estão muito bem localizadas. Então, existem a questão dos alimentos, que todo mundo sabe também, serviços têm crescido, e isso não depende da ação do governo. Então, o governo não tem feito uma política expansionista do ponto de vista da inflação. Para encerrar essa série proveitosa de perguntas, Edla Lula, do Brasil Econômico. Bom dia, ministros. Bom dia, secretários. O orçamento desse ano carrega um saldo de 178 bilhões de restos a pagar. Eu queria saber se esse contingenciamento contempla a anulação de parte desses restos a pagar, ou de outra maneira, como é que vocês estão controlando essa conta, esse orçamento paralelo? Bom, os restos a pagar fazem parte de todos os orçamentos. O que são restos a pagar? São obras, projetos, que foram iniciados em um ano e que têm continuidade nos anos seguintes. Existem ali até obras e projetos que não andaram, que foram empenhados e não andaram e se acumularam. Por isso que, periodicamente, nós fazemos uma limpeza nos restos a pagar. Periodicamente, nós limpamos dois, três anos. 30 de junho, normalmente. 30 de junho, normalmente. E é claro que o resto a pagar é proporcional ao tamanho do orçamento. Então, no passado, era menor, porque o orçamento era menor, o PIB era menor, tudo era menor. À medida que ele cresce, você carrega um resto a pagar maior. Portanto, ele está perfeitamente dentro da normalidade. Quando chegar em junho, nós faremos mais uma limpeza daquilo que foi empenhado e não se realizou, não foi processado. Obrigado. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.